E aí jovens, firmeza, começando aqui mais um Skyrim, as incríveis aventuras de J.J.Spawn, a saga de J.J.Spawn né E vamos que vamos para mais um, uma aventura E primeiramente vamos começar uma historinha, vamos falar sobre uma historinha É, que historinha que eu digo Eu troquei meu monitor para um monitor de 2K Que é um monitor ultra-wide da LG De 29 polegadas de 2560 de resolução por 1080 Nesse vídeo aqui é basicamente a primeira vez que eu tento gravar nessa resolução O YouTube já suporta e tal né Primeiramente eu troquei o monitor e consequentemente a placa Meu monitor antigo Full HD também né, da LG Eu estou deixando ele para acompanhar tipo temperaturas, essas coisas quando eu estou jogando E provavelmente quando eu estiver fazendo uma stream né, eu acompanhar né, comentários, coisas do tipo Primeiramente eu estou testando ele com um jogo mesmo né, com Skyrim que eu agora estou gravando Faz uma semana que não tem vídeo de Skyrim no canal, eu tenho que resolver isso né E vou gravar Estava arrumando a casa antes né, arrumando as coisas no canal e tudo mais No meu PC, tudo antes de fazer isso Uma coisa seguinte Gente, o Skyrim Special Edition que é essa aqui que eu estou jogando Ele não dá suporte para monitor ultra-wide Então eu tive que fazer umas pequenas alterações de um arquivo de preferências dele para ele rodar nessa resolução Está rodando limpo, sem problema algum E gravando ainda né, está a 60 fps Por causa que eu travo a minha resolução da gravação para 60 fps Então ele vai ficar nesse valor, no máximo né E tipo, a placa de vídeo está rodando muito bem, está com outro monitor aqui Está tudo muito limpo nesse jogo Esse jogo estava travando em áreas abertas assim E quando eu estava gravando na outra placa de vídeo Já vi uma melhora aqui, eu tive que arrumar algumas coisinhas Eu até tentei gravar antes, aí depois eu percebi isso Que era, por exemplo, toda essa parte aqui de base, ela não estava aparecendo Por causa de um erro que dá quando você mexe naqueles arquivos de compatibilidade Os arquivos lá para alterar a resolução do Skyrim Consegui arrumar isso também Então está tudo bem, está tudo em português ainda Eu sei que eu ia checar também Então está ótimo Outra coisa que eu ia falar para vocês Esse aqui, como eu falei, é o primeiro vídeo que eu faço na resolução Então não sei se vai ficar muito bom Se não ficar muito bom eu vou alterar Vou voltar para o Full HD E... O que mais eu ia falar? Ah! Uma outra história Uma história mais difícil e triste Pessoal Eu sou louco Sou louco Sou doente mental Por que? Por que eu digo? Nossa, eu quebrei minhas pernas, eu tenho que dormir É verdade Copo de diante Ah... Me lembra de dormir Vamos lá, por que eu sou idiota? Não era porque eu estava com as pernas quebradas no jogo, né? Mas... Isso também Mais ou menos desde o começo do jogo Quando eu estou pegando gritos novos O que eu faço? Eu chego aqui Tento habilitar Ele não habilita Não sei por que Eu estava achando que eu estava faltando com alma de dragões E... Aparece Almas de dragões são necessárias para desbloquear os gritos E aqui está lá 7 almas de dragões Isso aqui é um erro Que eu tive Até na outra vez que eu joguei Qual era o erro? Eu tenho 7 almas de dragões Então eu já poderia desbloquear eles Quantas almas de dragões que eu gasto para cada grito? 1 Por exemplo O nível desse aqui Ele só tem o nível 1 Eu gasto 1 Se eu fosse, por exemplo Desbloquear esse aqui Eu ia precisar de 2 Mas essa aqui foi parte da história Essa aqui foi parte da história Então eu consegui ir sem desbloquear por aqui Essa aqui eu só preciso de 1 Por que eu não consigo desbloquear? Por que? Quem joga Skyrim e viu eu fazendo isso Me desculpe Eu sou idiota e eu esqueci disso Ele também não estava me fazendo tanta diferença Mas agora eu estava começando a fazer, né? Porque eu não estou sentindo que eu estou ficando forte no jogo Essa aqui eu ia precisar de 3 Mas esse aqui é meio bobo É... Para distrair os inimigos Mas eu vou desbloquear depois também Por que, pessoal? Por que eu sou burro? Por que eu sou burro? Simplesmente Olha aqui embaixo Não tem nada, né? Deixa eu selecionar um Vocês estão vendo ali embaixo? O que está? Quando eu seleciono um R Desbloquear Eu não tinha que clicar para desbloquear Eu tinha que apertar R É, pessoal Eu já estou há um bom tempo Sem usar Os gritos novos 56 capítulos, se não me engano, que eu fiz Gastar alma Sim Gastei uma Mísera alma Grito da geada Vou mostrar ele para vocês Né? Para... Caso que escape Como eu estava fazendo muita besteira, né? Vou ter que mostrar Esse Esse aqui, se eu não me engano, ele congela Eu podia ter jogado um nela Tem grande chance de me bater Mas é que tá Eu tenho um grito para congelar Tem um grito da geada Que ele deixa todo mundo lento Ficar mais barato também E eu tenho um grito para matar instantaneamente Mas eu só mato bicho mais fraco do que eu Que estiver com pouca vida E tem um... Outros gritos lá também Eu tenho um... Deixa eu... Deixa eu recuperar aqui Esse aqui demora 60 segundos para recuperar Vou enrolar no vocês enquanto Enquanto... O grito tá... Sendo liberado Aqui tem uma caverna aqui perto Acho que é aqui Vou enrolando, enrolando Não vou fazer muita coisa nesse vídeo Mais para... Falar essa besteira que eu fiz para vocês Vamos lá Coridon Tá vendo? Fala se isso não ia me ajudar Eu posso... Eu poderia bater nela aqui ó Um bom tempo e ela não quebra nem nada Você viu que maravilha? E eu não estava usando Depois de um tempo ela descongela Mas vai demorar um pouco E fica congelando por bastante tempo No nível atual Eu acho que eu não consigo descongelar dragões Congelar dragões Mas é que eu consigo congelar a maior parte das pessoas O outro grito Marcado da morte Isso aqui não tem porque mostrar Porque ela não vai morrer Né? Eu também pensei que pudesse matar ela Eu não ia matar É... Esse aqui ele... Ó... Como ele é o nível mais baixo ainda O outro vocês viram que ele mesmo no nível baixo ele é bom Eu deveria estar usando ele faz tempo Marcado para a morte Esse... Aqui... Vou até liberar Caramba... Esses menucos não... Quando o cara tiver pouca vida Enquanto seu inimigo está completamente fraco Deixa sua voz traga desgraça Enquanto seu inimigo está completamente fraco Ou seja... Quando seu inimigo estiver fraco Ele mata a pessoa Quanto maior o nível disso aqui Mais chance... Eu acho que eu consigo matar um cara com mais vida entendeu? Eu acho que quando o nível está alto Eu consigo matar as caras fortes só com um grito Nossa... E é ótimo né? Esse Pajkain Também é bom A voz acalma as férias selvagens Que perdem a vontade de lutar ou fugir Você vê que ele não fala nada de fraco nem nada Então ele já acalmaria uns... Os inimigos qualquer É ótimo também Só que já vou liberar Aceitar... Aceitar... Projetar voz Esse aqui é meio idiota Um Toon pode ser ouvido Mas sua origem é desconhecida Enganando aqueles que o buscam É tipo como se eu fizesse um ventríloco Um ventriloquismo Pra... Projetar minha voz em algum lugar E as pessoas vão lá e... Acham que tem alguém lá Um inimigo acha que tem alguém lá E vão pra lá Meu bobo né? Mas... Esse aqui... É bom também Tornar-se estéreo Eu equipei ele? Não equipei ele É... Tornar-se estéreo Eu uso ele Deixa... O outro acabar Quando eu uso ele Eu fico... Inavel... Inavel... Inaveljável Eu fico estéreo Eu não consigo ser atacado por nada Não sei por quanto tempo... Acho que tem uns segundos lá Mas eu vejo certinho Eu tenho uma missão pra fazer nessa caverna aqui do lado Deixa eu marcar ela Que eu acho que eu não marquei Enquanto eu falo pra vocês eu vou... Marquei Enquanto eu falo pra vocês eu vou andando Ó... Como eu fico Não sei se as pessoas conseguem me ver Eu acho que conseguem me ver Só não conseguem acertar nada em mim Não sei quanto... Ó... Durou um tempinho Acho que depois... Depois no último nível ela deve durar bem mais Mas já é alguma coisa Não sei o que eu... Uma boa utilidade pra isso Depois eu vou dar uma confirmada Outra... Sopro de gelo Respiração é o próprio inverno Seu Tum é uma tempestade Se eu não me engano Esse aqui no nível máximo ele ainda faz uma tempestade Fodida Nível baixo eu acho que ele só deixa todo mundo lento Pelo que eu lembro Ah eu usei o mesmo de novo Bom que ele demora pouco Mas é legal né Acho que é 20 segundos pra recuperar isso aqui Dando aquela pequena salvada enquanto eu estou explicando pra vocês Agora vamos lá O grito da geada Tá vendo que ele deixa tudo congelado Eu acho que ele começa a dar um dano Depois Ele parece um grito normal Mas eu não sei se o lance dele é só dar dano Ou ele deixar lento Ele é bom também E o outro é projetar voz Eu tenho duas almas Eu posso liberar ele até o nível 2 Como não me interessa Muito Vou colocar o nível 1 só pra mostrar pra vocês Depois quando eu tiver sobrando eu uso o outro Projetar voz Deixa ele recuperar Deixa ele recuperar Ele vai lá e meio que xinga A pessoa Xingar alguém Mas... A distância Como se eu projetasse minha voz bem longe Pra pessoa achar que tem alguém chamando ela Daquele lugar Interessante Olha Ou bafo de le... Ei bafo de leismo Entendeu? Interessante Quanto maior nível mais longe eu consigo jogar Isso Ontem O que que eu fiz? Qual a magia pra aumentar minha resistência? Mas é isso ai pessoal Basicamente isso Eu vou deixar o grito equipado O de congelar Vamos ver se eu consigo dar dano na pessoa que tá congelado Isso ai é uma coisa que eu não confirmei Se eu puder dar dano numa pessoa congelada Esse grito aqui é o que eu vou usar direto Mas só que porra dura... O recalde dele é... O reload dele é 60 segundos né? Eu vou voltar pra... Aproveitar que eu já marquei o lugar Tumbo do rebelde Que missão que eu tinha pra fazer aqui? Descubra o segredo da tumba da águia vermelha Ah tá Aqui tem uma espada ali que eu tava querendo pegar É... Tem outra missão aqui Eu tenho que levantar uma grana pra comprar minha casa também Nesse jogo Mas basicamente esse capítulo foi mais pra falar pra vocês sobre essas mudanças Hummm... Já notei o probleminha aqui hein Não sei se é o jogo que tá desconfigurado Vou testar isso aqui depois Vai ter grande chance do fato de eu estar nessa resolução mais alta ter bugado o jogo Tentar restaurar o jogo depois lá e ver se é isso ou não Depois desse vídeo Por enquanto não tem muito problema Opa! É isso que eu queria fazer Não lembro de dormir nessa cidade Onde que dorme nessa cidade? Não lembro de dormir nessa cidade Onde que dorme nessa cidade? Então as texturas estão bugadas, não carregaram direito Por que? Não sei Aqui dentro tá carregando tudo certo Não sei Aqui dentro tá carregando tudo certo Esqueci de fazer um truquezinho pra aumentar Esqueci de fazer um truquezinho pra aumentar Ou podia trocar ela pela genassa né Depois eu troco Não era aqui que eu poderia dormir? Estou totalmente enganado Estou totalmente enganado Roubei o negócio sem querer Esse trem aqui Esse trem aqui tá aberto de noite ali Onde que eu sei que dá pra dormir? Ativo Não Não Inter-hold Preciso dormir por causa que minhas pernas estão quebradas Aí meu dano diminui Vai bem na frente O som do jogo vai ficar um pouco baixo nesse vídeo Por causa que eu esqueci de arrumar um negócio no PC Mas É de boa Dá pra ouvir ainda Aqui Veja isso Alguns dos homens de Yara Acabei pegando uma outra missão cara Do nada Ai Eu gostaria de alugar um quarto É isso que eu queria Aqui Aqui Lá desse Mil oito horas é o basicão Não sei quantas horas que eu preciso dormir pra Será que eu preciso Será que eu tenho que ir em algum tipo de professor? Hum Até fora eu vou ter que dar uma olhada nisso Vou ter que ir em algum tipo de médico eu digo Vou ter uma poção pra tirar isso Vou ter um tempo Eu não tenho nada pra tirar isso Mas Que se lasque É só não usar armas Armas corpo a corpo Ou só usar arco Olha meu cavalo ali Na verdade Eu tenho um cavalo Ah Tab Não Então vou lá Começar pelo menos Entrar na caverna Esse capítulo como eu falei Foi mais só pra explicar essas coisas Essas Essas Pequenas mudanças Tá Que vai ter relacionado com o jogo Vocês podem notar uma diferença nesse vídeo Tomara que seja uma diferença boa Se não for boa Se não for boa Se não for boa Nos outros vídeos Essa é a única série que eu vou tentar fazer isso Tá É gravar em outra resolução Por causa que agora tá rodando muito suave Mas os outros eu não vou tentar pelo menos por enquanto Quero pegar a espada que tem no final dessa caverna Mas já tá acabando o vídeo de qualquer jeito Eu acho que eu vou encerrar já o vídeo pessoal Pra ficar já bem curto só com as informações mesmo que eu falei E esse comecinho Espaço para a arma Ah, eu já tenho a arma Eu peguei a arma Eu tinha que enfiar ela aqui Verdade Eu fui num lugar lá e matei um cara que tinha aqueles corações de espinhos dentro do corpo Aí ele tinha essa espada Verdade, que ele era possuído pelo capeta É... A espada eu já tenho O meu inventório tá meio cheio também Eu vou ter que desfazer dele É, enquanto esse capítulo... Antes de gravar outro capítulo Ó, já tenho a espada A fura da águia vermelha É bem fraca Tá bem fraca Comparado com as minhas outras armas Eu lembrava que ela era boa Talvez eu consiga uma outra por aqui Bom, não vou colocar nesse capítulo Acho que eu vou me livrar dessas... Armas Estuário, deixa eu só dar uma olhadinha aqui Ah, tudo... Tá tudo de boa Não sei porque eu tô com tanto peso Eu acho que eu tô com ossos... É, isso não Eu tô com ossos de dragão Isso aí mesmo pessoal Eu não... Entre esse capítulo próximo Pra não enrolar muito Eu vou vender Esses itens E no próximo capítulo Eu vou começar colocando a espada ali Pra... Pra... Iniciar mais uma aventura Beleza? Isso aqui foi mais pra falar com vocês Eu não sei sobre... Ou eu posso deixar esse finalzinho de vídeo Vendo lá vender Tô vendendo pro mesmo cara sempre Acho que ele compra isso aqui Vou ter que achar um cara que tenha bastante dinheiro que compra isso Ó estranho, aqui ó a textura tá certinho entendeu? Eu acho que é um bug lá em waiting room mesmo Tem que reparar o jogo Eu acho que é um daqueles cara que passou por mim que compra Ah... Eu lembrava que esse cara era bem... Ah... Bem aqui Ah... Isso não Vamos olhar Esse cara mesmo É isso ai pessoal Espero que vocês tenham gostado No próximo capítulo como eu falei Já vamos direto lá pra Tumba da águia vermelha Ou a tumba do sei lá o que E usar a espada da águia vermelha lá né Como eu falei E eu repetindo Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo favor dá aqui o like favorito Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam, botam na sua página no facebook E nos sigam no twitter Até mais, valeu e abraço